Música É a minha experiência mais recente, eu que é a Michelle, que veio aqui no primeiro dia, e a gente foi dar aula na Casper Lever de novas tecnologias da combinação. E é, depois dessa foto, a gente é muito empolgada, e a gente é jovem, e a gente chega na escola quase só estudando. Os alunos olhavam para a gente assim, e aí eles falavam assim, nossa, vocês estão muito empolgados, é muito legal, mas assim, de verdade, a gente está na terceira ano, a gente trabalha, assim, a gente não vai responder, entendeu? A gente tem que estar com os mais novos, a gente não é certo. E esse é o retorno das quatro turmas que a gente dava, tipo, ó, muito legal, mas não chegaram tarde. Até peguei o trecho de um trabalho deles, né, falando que no terceiro ano de uma faculdade privada estamos, ao menos, nos sentindo que há algo de diferente, um problema, não sabemos se com o ensino ou se com nós mesmos. Mas até esse texto deles, para a gente, já é um resultado muito positivo, porque eles saíram minimamente daquela zona de conforto, onde a gente não quer saber para pensar sobre. E a gente decidiu construir o programa do curso com eles. E ali está a UIC Universidade, e foi antes do curso, aliás, que a gente começou a usar a UIC Universidade. Mas antes de registrar ali, porque, de fato, eles editam pouco a UIC, não é que eles contribuem muito. Mas a gente construiu um programa com eles offline. Então, a gente falou de alguns tópicos de forma mais ampla, com a turma toda em roda. Depois, eles se dividiram em grupos menores, para pensar, de fato, o que podia ser relevante no terceiro ano de jornalismo nessa disciplina. E, a partir do que os grupos trouxeram, a gente fez aquela síntese na lousa, que virou o programa do curso depois. A gente sempre enroda toda a aula, e isso, para eles, já é um transtorno. E faz umas duas semanas que as turmas começaram, a gente chegava na sala e eles já estavam em roda. A gente, nossa, é muita vitória. Porque toda semana era um, ai, precisa mesmo, em roda, a gente sim, precisa, vamos lá, que é melhor. E a gente percebeu uma curva de engajamento muito grande em vários alunos. Alguns poucos muito irritados com a gente. Então, a gente percebe alguns alunos que lidam bem com aquela demanda da faculdade de eu te dou um trabalho, você tem tanto tempo, se você me entregar num dia, tá tudo certo. Então, eu fingo que estou com uma proposta interessante, você finge que faz um bom trabalho, tá bom para todo mundo. E a grande, a maior parte das alunas não se envolvia, não se envolvia com esse modelo, né? Então, é uma falta de sentido generalizada no discurso das pessoas. Quando a gente chegou com essa proposta, muitos desses que não estavam nem aí na faculdade se engajaram, e vários que se dão bem nesse modelo estão muito bravos. Porque o que vocês vieram, deixa o saco, se eu topei com meu décimo alubimestre. E aí, eu trouxe três exemplos de trabalho para mostrar para vocês, que foram reportagens de multimedia que eles entregaram nesse bimestre. Depois, a gente vai deixar os links disponíveis. A gente ainda nem devolveu para eles a correção. Mas, esses três trabalhos foram feitos por alunos do Fundam, do Fundam, da Atlética, aqui. Eles eram alunos que nem falavam para a gente que era para a gente existir, entendeu? Eles nem se dava com esse trabalho, porque eles simplesmente não iam falar com a gente. E nesse período, eles se envolveram muito com a proposta da roda. E aí, a gente faz uma rotina com eles, que eu fui essa semana nas reuniões da escola dos meus filhos. A gente faz isso com os nossos alunos no superiores. Porque quando a gente chega, a gente faz uma roda para compartilhar o fim da semana. E aí, por 15 minutos, a gente conversa sobre a semana. E aparece de tudo. Aparece principalmente gênero e raça. Porque eu acho que isso não cabe no currículo, isso não cabe na faculdade. E aí, eles veem eu e a Michelle e eles trazem tudo. E é complexo lidar com isso em 15 minutos. E depois da roda, a gente tem a aula expositiva, que ou nós falamos juntas, ou cada uma por 30 minutos. E depois, eles trabalham nos projetos. E aí, fez muito sentido trabalhar nos projetos. Porque a gente descobriu que eles têm muita dificuldade em apurar, né? Que é um termo jornalístico, mas que, em última instância, é planejar as entrevistas, planejar as pesquisas. E, normalmente, eles têm uma demanda de, olha, por favor, façam a matéria e entregam em tal dia. E eles se pedem muito nesse caminho. E aí, como toda semana a gente olhava o que estava acontecendo, eles tinham que trabalhar toda semana e entender que esse percurso era muito importante para o resultado. E, no caminho, eu e a Michelle e a gente conversavam, a gente falavam, bom, o resultado não vai ser tão bom. Porque eles tinham tanta dúvida no percurso, na apuração, que a gente nem tinha tanto tempo assim de falar dos formatos e das tecnologias. Mas tudo bem, paciência. Quando eles entregaram as reportagens, eles se viraram muito nas tecnologias e nos formatos. Claro que a Michelle é superior, é uma comunidade pelo vestibular X, então eles são bem agilizados para ir atrás das coisas. Mas, ainda assim, acho que o engajamento teve muito a ver com a proposta de abertura, né? E ali, aqui na primeira reportagem amarelinha, que eles resolveram perguntar, então, para que serve a faculdade? Eles ficaram tão mexidos com aquela proposta que eles falaram, bom, então, será que faz menos sentido para todo mundo ou será que só não faz sentido para a gente? E aí, eles fizeram a questão de conversar com um aluno cotista, aluno pro uni, universidade pública, universidade privada. E não pararam enquanto eles não conseguiram falar com todo mundo. E só as pessoas ficaram, o que vocês estão fazendo? Nunca vi as pessoas em trabalhar desse jeito? Eles deixam o saco pedindo fonte? Esses ali dos coletivos de São Paulo, as meninas criaram um mapa. E aí, o garoto está lá, o garoto de luta está lá. E elas visitaram vários coletivos, fizeram vídeos, entrevistas, colocaram no mapa. Um engajamento que, para a gente, foi muito além do que a gente imaginava que vinha como resultado. E esse outro grupo, que fez Entre Américas, do Haiti ao Brasil, que fez uma reportagem multimídia sobre o Haiti, que tem essa cara. A gente olhou e falou, como assim? E aí, eles criaram os três infográficos, uma linha do tempo com a história do Haiti, entrevistaram imigrantes que estão no Brasil, voluntários, especialistas, fizeram ali uma galeria de imagem. E para a gente foi muito surpreendente, porque o nosso foco, de fato, não era um resultado, era um processo. E o processo foi interessante e o resultado também foi muito bom. E aí, eu olho, acho que nesses três casos, sempre eu tinha um problema. E aí, o problema podia ser o seu tônio não conseguir escrever, ou o que a gente vai fazer com o estado de sua escola, ou como é que a gente vai trabalhar com essas estudantes que não estão nem aí para a proposta. mas, nos três casos, a gente tinha infraestrutura. Então, o seu tônio era na Escola Veracruz, que tem uma boa conexão à internet, que quando a gente começou o projeto com os computadores, rapidamente eles conseguiram a doação de 16 laptops. Então, tinha infraestrutura. na casa que eu e a Michelle, enfim, a gente é remunerada por esse tempo. Enfim, a gente até trabalha mais, mas é óbvio que a gente tem uma estrutura mínima para conseguir realizar os projetos. E no Porto também, né? Tinha os tablets, tinha a produção. Quando a gente precisava de hora extra dos professores só para trabalhar no projeto, a escola também tinha essa oferta. porque eu acho que sem infraestrutura não dá para fazer nada disso. E, em todos esses casos, tinha a liberdade e o princípio de olhar para a atentura distribuída de rede. Então, mais do que pensar no uso da tecnologia em si, a gente conseguia olhar para todo mundo que participava desse processo como um agente, como alguém que também constrói. Então, acho que mais do que o uso de um dispositivo, essa lógica de liberdade, de abertura e de protagonismo que a rede possui, que estava presente em todos os projetos. E na EJA? E aí, muito rapidamente, falasse da minha dissertação, que está disponível na rede, Jovens e Atomos em Processo de Escolarização e Tecnologias Digitais. Quem usa a favor do que para quê? A primeira ideia do projeto, e aí é pós-Santônio, né? Então, tive lá o São Antônio, fiz o projeto de EJA na escola e procurei a Maria Clara, lá na Faculdade de Educação da USP, falando que eu preciso entender como é essa história de tecnologia e EJA. E a nossa primeira ideia era mapear o uso nas escolas em São Paulo, na rede municipal e estadual. Um ano e meio depois, eu estava muito frustrada porque eu tinha encontrado pouco uso nas escolas. Então, a gente escolheu uma região de São Paulo, era a Freguesia do Oi Brasilândia, e eu visitei muitas escolas, fiz muitas entrevistas com professores e alunos, e não tinha uso na escola, simplesmente. Então, falei, não tem nenhum mestrado, né? Porque, eu vou escrever aqui, não tem uso de tecnologia na EJA, como é que faz? Só que aí o que a gente percebeu? Que os educandos, as educandas, não sabem. Então, essa não era a proposta da escola, mas muita gente tinha computador em casa, muita gente ia a home house, as pessoas usavam. E a gente mudou então. O foco do trabalho virou, o que dizem os educandos da EJA, jovens e adultos em processo de polarização, sobre os usos que fazem na internet? E quais as relações desses usos com o processo de polarização? E aí, o resultado, né? Assim, o processo de polarização para essas pessoas, e é lógico que são as que eu entrevistei, né? É um recorte, mas as pessoas estavam a falar por dois objetivos. As que não sabiam ler e escrever, queriam aprender a ler e escrever. As que já sabiam ler e escrever, queriam ser edificado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.